Olá, eu sou Melissa Lorante e queria dizer que este vídeo tem gatilho de violência contra a mulher e gatilho de sistema prisional. Se você não lembra dos anos 90, você dificilmente conhece o Guilherme de Padua. O Guilherme de Padua foi um ator que contracenava para Daniela Pérez, filha da autora Gloria Vélez. O Guilherme de Padua, junto com sua então esposa na época, assassinou atesouradas a Daniela Pérez e foi preso. Esse foi um crime midiático muito, muito representado na época, até porque as pessoas envolvidas trabalhavam na Rede Globo. E a gente ficou acompanhando esse caso e a tristeza da família por muito tempo. O Guilherme de Padua foi condenado a 19 anos de prisão, mas foi solto com um terço da pena, como normalmente as pessoas que têm bolsa de advogado são soltas no Brasil. Então a gente pode dizer que o Guilherme de Padua cometeu um crime, foi preso, direcionado ao sistema prisional e libertado depois de um terço da pena. Lembrando que essa liberdade é condicional e só é garantida a presos que estejam com um comportamento bom na prisão. Se você continua com um comportamento violento, você não pode sair depois de um terço de pena cumprida. Então o Guilherme de Padua foi para Minas Gerais e a gente nunca mais ouviu falar dele tanto assim na mídia. Até recentemente, quando aparentemente ele cometeu um segundo crime. Ele se tornou pastor evangélico. Por que eu estou dizendo então que ele cometeu um segundo crime? Porque eu acho que pastores evangélicos são criminosos? Não, não acho. Mas aparentemente muita gente na internet acha, porque só se falou em como ele é hipócrita, em como as igrejas evangélicas fazem péssimos trabalhos, dando emprego e garantindo status social para que essas pessoas cometeram crimes violentos, etc, etc, etc. E eu não gostei muito disso que eu li. Mas aí você pode me perguntar, Melissa, Melissa, você vai ficar defendendo assassino de mulher nesse canal? Não, não vou ficar defendendo ninguém. Inclusive nem conheço o Guilherme de Padua. Ele não me contratou como seu advogado. O objetivo desse vídeo não é defender o direito do Guilherme de Padua de ser pastor, porque esse direito já lhe é garantido por lei. As pessoas têm liberdade religiosa e isso faz parte do Estado laico. Então se você acha que ele não pode ser pastor, você não entendeu muito bem o que é um Estado laico. O que eu quero desse vídeo não é defender o Guilherme de Padua. É que a gente faça uma reflexão sobre como nós lidamos com as pessoas que cometem crimes de opressão e que entram no sistema prisional e depois saem. Porque olha só, é direito do Guilherme de Padua ter direito à defesa e é direito do Guilherme de Padua ter religião e também é direito do Guilherme de Padua de ser ressocializado. Que é pra isso que a gente acredita em prisão. Nós que somos defensores dos direitos humanos e militantes de esquerda não podemos dizer que a prisão é castigo. Porque muitas das pessoas que nós defendemos, que sofrem violências sociais, porque sofrem racismo estrutural, estão presas na mesma prisão que o Guilherme de Padua. E não cabe a nós decidir quais são os crimes que podem ser ressocializados e quais são os crimes que não podem. Porque aí nesse caso a gente não se difere muito das pessoas que falam que bandido bom é bandido morto se a gente diz que bandido bom é bandido de ficar preso pra sempre pagando pelo crime que cometeu. Se a gente não acredita em ressocialização, a gente não acredita na prisão. Se a gente não acredita na prisão, a gente não pode pedir para as pessoas serem presas. Porque nós estamos cometendo diversas violências, inclusive discursivas, como falamos isso. Então essa história do Guilherme de Padua é interessante porque faz a gente pensar o que nós estamos fazendo em relação a isso. O que nós estamos fazendo quando esse preso é alguém que, por exemplo, cometeu um crime misógino, cometeu um feminicídio, que é uma das bandeiras que a gente defende, porque nós não queremos feminicídio. Então quer dizer que quando as pessoas cometem crimes que atingem diretamente as nossas bandeiras, elas não podem ser ressocializadas. E diria mais, e provoco mais ainda, a gente está criticando a igreja evangélica de estar ressocializando essas pessoas, mas o que nós, como movimento de direitos humanos, estamos fazendo pela ressocialização desses presos? Se as igrejas evangélicas conseguem entrar na prisão e garantir dignidade para essas pessoas, e nós, como movimento de militância, não conseguimos fazer a mesma coisa, se o presidiário vê que a chance dele de se recuperar, de ter uma vida digna, de conseguir um emprego, de não passar mais por violências físicas, simbólicas, psicológicas, dentro da prisão, é a igreja evangélica, é claro que ele vai se converter. É natural que ele se converta, porque ele não só quer afeto, mas ele quer oportunidades. Se só a igreja evangélica está dando oportunidade, o Estado que está dando oportunidade, e nós, a militância, ficamos na internet criticando que o cara se tornou pastor evangélico, não estamos ajudando essas pessoas, nós estamos perdendo espaço para a igreja evangélica. Ao dizer que a igreja evangélica é hipócrita, porque ela permite que esses presidiários se tornem pessoas mais dignas, nós estamos acusando a nossa própria hipocrisia. Porque a gente não gosta quando alguém diz que a movimento de esquerda de militância está influenciando as criancinhas. Então, eu acho que as pessoas que são evangélicas, que são da igreja batista, também não gostam de ser acusadas de estarem influenciando presidiários para se tornarem pastores. Porque, né? É muito esquisito isso. Então, gente, para esse vídeo, eu quero fazer uma provocação e um questionamento. O que nós estamos fazendo para ressocializar pessoas que saem do sistema prisional? Como nós vamos reagir à ressocialização de criminosos que cometeram crimes que vão contra as nossas bandeiras que nós defendemos como direitos humanos? Porque nós não podemos excluir essas pessoas dos direitos humanos. Ou a gente se torna uma cópia de quem a gente combate, dizendo que bandido bom é bandido morto e direitos humanos para humanos direitos. Tem muita coisa que a gente tem que amadurecer como ideia, e eu não tenho nenhuma resposta pronta, mas fica esse questionamento para a gente pensar. Você pode botar aqui nos comentários o que você acha disso tudo. Eu espero que vocês entendam o que eu queria com esse vídeo. E eu espero que todo mundo que sai do sistema prisional tenha oportunidades, porque é assim que a gente vai ter uma sociedade mais justa. Era só isso que eu tinha para dizer. E a gente se vê em um próximo vídeo do Tragédia com o Nerd em Drag. Eu vou sair por algum lugar muito apertado nesse quadro que eu vou sair por aqui. Passa logo, caralho! Ferra o treino na caba muda! Eu vou sair por aqui.